Oi, estamos nesta noite reunidos na Livraria Cultura do Conjunto Nacional para o lançamento do livro Operação Satiagraha. Estamos na presença do autor do livro, o deputado federal Protógenes Queiroz. Deputado Protógenes, como o senhor vê a mensagem que o senhor quer mandar neste livro? Olha, o livro já traz uma mensagem inicial que fala sobre corrupção na superestrutura de poder do país e eu dedico esse livro logo no início, eu dedico e faço uma homenagem aos meus filhos e aos filhos daqueles que são corruptos, que não querem um país enlameado, mergulhado nesse lodaçal que vivemos hoje. A Operação Satiagraha, os bastidores, revela muito bem essas entranhas na estrutura de poder e eu fiz até também uma alusão de que vem a ser corrupto, né? Que muitas pessoas não sabem o que é corrupto e corruptor, então no livro está aqui é um crustraço de família que possui abdômen amarelado e apresenta até 20 centímetros de comprimento com suas garras, tem força de pinças e uma delas é maior que a outra levam esse nome por surgirem em grandes quantidades e serem difíceis de se localizar e capturar quer dizer, até a expressão, aqueles que estão nos assistindo, é a total realidade do que vem a ser um corrupto e corruptor Então a Operação Satiagraha revela a influência do banqueiro corrupto, condenado a 10 anos de cadeia impunemente solto revela todas as entranhas dos seus tentáculos na estrutura da República Brasileira revela a influência política interligada com a corrupção no Brasil, desvio de recurso público e eu fiz apenas uma pequena parte do que vem a ser toda essa estrutura corrupta por isso que sai um livro com 143 folhas, acessível a todo brasileiro porque se escrevesse toda a história, ia ficar um livro, ia dar uma enciclopédia uma enciclopédia e o objetivo é que essa informação, ainda que resumida, chegasse a todos os brasileiros e eu acredito que, espero que assim seja, que chegue Com certeza E deputado, uma última pergunta O momento do Brasil que vivemos, com tantas desilusões da população, inúmeros escândalos florando de todas as partes problemas em questões sociais, em questões governamentais das esferas federais A pergunta que eu te faço, que todo brasileiro gostaria de fazer O Brasil ainda tem jeito? Sim, tem jeito porque a maioria do povo brasileiro é de pessoas honestas, pessoas honradas Basta ver aqui na Livraria Cultura, já uma formação inicial de fila demonstrando que o brasileiro é comprometido Com a seriedade, com a ética, com a moral, ninguém gosta de coisa errada E principalmente, o brasileiro quer que o dinheiro público seja empregado em coisa pública Em prol do coletivo e não de interesses individuais para parcelas de poucas pessoas E que está encastelado na elite brasileira Isso é lamentável Então, mesmo nas classes mais pobres, nas classes mais abonadas, tem pessoas honestas Muito obrigado, deputado Recomendamos o livro, uma leitura indispensável para todo cidadão de bem brasileiro Conhecer um pouco das entranhas da máquina do sistema do poder Obrigado Obrigado